Duas amigas foram baleadas dentro do carro de polícia enquanto seguiam para registrar o roubo de um celular no Rio de Janeiro. Para fazer o boletim de ocorrência, elas rodaram 8 quilômetros, passaram por 5 comunidades dominadas pelo tráfego. A filha de Hélio levou 3 tiros. Com o raio-x da jovem, o pai estava indignado na porta do hospital. Se por algum momento, conversando com a amiga dela que estava na viatura, se ela dá uma virada de cabeça, alguns poucos centímetros, ela podia estar morta. A outra vítima, de 21 anos, recebeu alta depois de passar por uma cirurgia nas mãos. As amigas tiveram os celulares roubados no Andaraí, bairro da Zona Norte do Rio. Em seguida, PMs que passavam pelo local perseguiram os criminosos e conseguiram prender um dos suspeitos. Parecia que o pior já havia passado. Os policiais levaram as vítimas até a cidade da polícia para então registrar o caso. Foram 8 quilômetros até outro ponto da Zona Norte. Uma nova determinação do Estado proíbe a notificação de crimes na delegacia do próprio bairro quando houver prisão em flagrante. Durante o percurso, as duas viaturas com o preso e as vítimas passaram por 5 comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Há poucos metros da cidade da polícia, os carros foram atacados. Em frente ao complexo de delegacias fica a comunidade do Jacaré, de onde teriam saído os homens que atiraram nas viaturas e acertaram as amigas. O vidro ficou todo quebrado. Ela gritava que tinha acertado na cabeça dela, na perna, e eu nem tinha visto que tinha acertado na minha mão. O episódio aconteceu dois dias após a mudança de conduta da polícia civil. Não tenho dúvida nenhuma que essa área aqui é uma área complicada, mas o problema dessa área não está numa medida administrativa da polícia civil.